O meu nome é António Fontinha e estou aqui por causa do 23 de Abril, ou seja, do Dia Mundial do Livro. Nesta iniciativa, onde fui convidado a estar, estou no dia 26, portanto esta iniciativa é interessante porque se prolonga no tempo, ou seja, não é só o dia 23, há uma série de iniciativas. De manhã estive a contar a crianças pequeninas, do pré-escolar, e agora estou a contar contos tradicionais portugueses, que é aquilo que normalmente eu divulgo, que eu acho que é importante partilhar, aqui no Lar, na Santa Casa. E acabei de fazer a iniciativa, acabei de estar a contar contos tradicionais, a tentar lembrar também muitas adivinhas, e este é o meu objetivo, partilhar estas histórias antigas que eu ouvi e que sigo contando, no âmbito da promoção do livro da leitura, porque quem gosta de escutar, normalmente gosta de ler. Eu acho fantástico ter a oportunidade de divulgar este tipo de informação. Obrigada à Biblioteca Municipal de Sobral de Montagraço por me ter convidado para vir contar a história do meu livro, o primeiro livro que eu fiz e que está agora a comemorar os 10 anos de existência, um livro para ti. Os meus outros dois livros também tiveram muita aceitação, são os meus três livros feitos em edição do autor, e tenho muito gosto em vir apresentá-los um pouco por todo o país, e desta vez convidá-lo aqui à vossa terra maravilhosa, que eu adorei, adorei estar com todos os meninos dos jardins de infância, para os quais fui convidada, e foi muito positivo, pelo menos todo o feedback que tive da parte deles foi espetacular, adorei, e agradeço mais uma vez o convite que me fizeram. Nós somos o Teatro de Marionetas Alcazarra, eu sou o Carlos Lança, eu sou a Joana, Joana, e viemos aqui a Sobral de Montagraço, no dia mundial do livro, viemos comemorar, dia 23 de Abril, 23 de Abril, e gostámos muito da experiência que tivemos aqui com estes meninos de Sobral de Montagraço, que se mostraram bastante interessados na marioneta, e como ela é feita, e desenhada, e construída, e foram muito curiosos, e achámos muito interessante esta iniciativa. E ao contrário do que as pessoas pensam, às vezes que as marionetas é só para os muito pequeninos, e por vezes temos a sensação que marionetas já vimos, e se calhar muitas das pessoas que estavam aqui nunca viram verdadeiramente o Teatro de Marionetas, porque faz parte do nosso imaginário termos a sensação que já vimos, mas depois não vimos, muitas das vezes não há assim tantos espetáculos de marionetas por aí, e há uma grande tendência às vezes a fazer vir só os mais pequeninos, e já não fazer vir estes 10 anos grandes, e é uma pena, porque vimos hoje que eles gostaram muito, abraçaram-se a elas, no fundo também gostam ainda de brincar com estes objetos, que são estas marionetas, que devido à escala que têm, proporciona-se muito a estas idades, não é, porque há referentes que se encontram facilmente, que eles reconhecem facilmente, porque tiveram os seus bonecos, as suas escalas, não é, e a marioneta tem sempre qualquer coisa de mágico, não é, porque parece, ela tem vida, e parece ter uma vida para além daquilo que eu lhe dou, e é assim que temos feito espetáculos aí pelo país, não é, portanto nós temos o hábito de procurar os países, desta vez fomos convidados aqui pela biblioteca de Sobral Montagrasso, e cá estamos, pronto, acho que se passou bem, foi isto, três espetáculos, e amanhã ainda temos mais dois, para algrar a criançada de Sobral, e os seus professores. Sobral Montagrasso, e amanhã ainda temos mais dois, para algrar a criançada de Sobral Montagrasso,